Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu me chamo Leonardo. Gente, Priscila Alcântara lançou um EP com quatro faixas e duas são inéditas. Ela que está em uma nova fase na carreira dela. E eu estou muito ansioso para ver o que ela preparou nesses dois singles. Eu já fiz o Riest, que é Correntes e Tem Dias. E eu estarei reagindo a duas faixas inéditas, que é a faixa Boyzinho e Eu Não Sou Pra Você, Fit, Luca e Silveira. Vamos lá, né, gente? Vamos ver o que ela preparou nessas duas faixas. Não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal se vocês não estiverem inscritos. Sem muita enrolação, bora lá para essas músicas. A primeira faixa é Boyzinho. Vamos lá. A primeira faixa é Boyzinho. Vamos lá. Essa faixa, gente, ela está muito apaixonada, né, pelo Boyzinho. Ai, que legal. Gente, ela está apaixonadíssima nessa faixa. Romance. Romance. Eu amo essa vibe da Priscila, gente. Olha. Não é nada que posso pedir quando eles tiverem que sair, gente. Gostei. Ela e o Boyzinho. Ela e o Boyzinho. Olha o vocal. Ok, Priscila. Olha, gente! Olha a voz da gata. Se dedicou, viu? Como sempre, ela se dedica, né? A faixa tá linda. Tem uma história aí por trás, né? Dela com um boyzinho aí, que nada impede os dois de ficarem juntos. Foi o que eu entendi. E eu gostei dessa faixa. E eu gosto dessa vibe da Priscila, gente. Vamos pra próxima faixa. Ok, Priscila. Você quer largar? Eu tento ser moral. Você quer ter que me dar um curado. Gente, ela tá muito amorosa nesse EP. Se eu encontrar na rua, eu vou falar, não diga nada. A sua vida continua. A nossa vida da viada. Não consigo disfarçar. Você diz essa ferida. Ok, Priscila. Eu tenho que me dar um curado. 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 Gente, ela já desistiu do boy. Ela não é pra ele. Essa faixa tá mais calma. Tá mais lenta. Esse deve ser o Lucas, gente. Eu não conheço o Lucas Silveira. Olha como a voz dele é linda. Gente, o timbre dele é muito parecido com o do Jean. Eu acho, né? Imagina uma parceria da Priscila com o Jean. Eita. Oi, gente. Que música linda, é? Ai, eu amei essa faixa. Olha a letra. Olha que linda. Não conheço, gente, o Lucas. Deixa nos comentários. Se você sabe como o Lucas surgiu, aí. Mas eu não conheço. Mas a voz dele é muito linda, gente. Eu amei. Olha. Ficou muito linda a voz de dois juntos, viu? Gente, o EP da Priscila tá muito lindo. Eu gostei demais dessas duas faixas inéditas aí que ela lançou. E eu gosto muito da faixa Tem Dias, que eu fiz o react do clipe e também tá muito incrível. A Priscila Alcântara, as músicas dela são muito lindas. Essas duas só vem pra mostrar que ela é uma artista incrível e que lança trabalhos perfeitos, gente. A voz da Priscila é muito linda e casou bastante com a voz do Lucas Silveira nessa faixa. Eu Sou Pra Você e o EP tá muito incrível. A música Correntes também eu também acho muito linda, com a letra também incrível. E o EP tá muito lindo. A Priscila Alcântara, mais uma vez, entregou. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Se inscreve no canal se vocês não estiverem inscritos. Até o próximo vídeo. Tchau!